Olha só, eu vim até aqui ao Viaduto da Borges, que é um ícone da nossa arquitetura, pra contar pra vocês que o Olha Só no Finde passa por aqui. E olha só, esse lugar aqui vai ferver no domingo, que é o Dia Internacional da Mulher. Serão quatro palcos com telões, onde vão rolar muitos filmes interessantes. Isso às 19h, mas a partir das 16h já tem movimento aqui, feirinha, encontro e aquele barzinho ali que ferve. Mas olha só, ali no Teatro São Pedro, uma grande dama do Teatro Brasileiro estará se apresentando de sexta a domingo, que é Natália Timber com Através da Iris, baseado naquela grande mulher designer e arquiteta norte-americana. E o sambista Diogo Nogueira vem a Porto Alegre, no Araújo Viana, nessa sexta-feira, pra lançar o seu álbum Diogo Nogueira ao vivo em Porto Alegre. Ó, a semana tá assim de coisa. É um cenário aberto, porque tá todo mundo gravando aqui, as pessoas vêm, fazem fotos. Estão chegando no Teatro de Arena. Esse lugar aqui é emblemático pra resistência da cultura gaúcha. É um lugar fantástico de frequentar. Eu aproveito que eu tô aqui no Teatro de Arena, pra convidar vocês a assistirem o show Seu Jorge e Daniel Jobim, num tributo a Tom Jobim, neste sábado e domingo, no Teatro do Bourbon Club. É imperdível! E no domingo, não é só aqui nas escadarias do Viaduto da Borges, que tem toda essa programação interessante. Ali, na Fundação Iberê Camargo, o show Ao Pôr do Sol, vai trazer o músico paulista Paulo Neto, num show que vai reunir toda a galera. Fechando essa programação fantástica do fim de semana, a dona Elza Soares vai estar domingo, no Dia Internacional da Mulher, com o seu show Planeta Fome, no Auditório Araújo Viana. Esse vai bombar! Bom, então você já sabe, para conferir essas e outras sugestões de programação, arrasta o nosso link, entra no nosso site e te programa. Boa diversão!